Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Luciano Rodrigues Valim. Hoje vamos realizar o sorteio do edital 28 de 2019, oferta de vagas remanescentes do curso técnico subsequente em multimeio didático modalidade à distância. Antes, vamos passar aqui no edital, vamos ler o item 5.7 que diz, após a realização do sorteio, os 50 primeiros candidatos serão selecionados para homologação da classificação, efetuada mediante o requerimento de matrícula no item 7, que diz, no item 7.1, os candidatos constantes da lista de aprovados deverão requerir a matrícula pessoalmente na Secretaria Acadêmica do Cefó, localizada na rua Barão de Malá, número 30, Júpiter do Quara, Vitória, Espírito Santo, no período previsto em cronograma, que é de 9 às 16 horas. Então, quando fizermos aqui o sorteio, vai haver a classificação e os 50 primeiros, que são os 50 classificados, deverão vir pessoalmente ao Cefó para requerer essa matrícula. A homologação dessa classificação está condicionada a esse requerimento de matrícula pessoal, que é feito pessoalmente aqui na Secretaria Acadêmica do Cefó. Vamos, então, ao sorteio. Bom, aqui nós tiramos a lista, o número para sorteio do candidato, é essa da coluna da esquerda, aqui nós temos a lista de suplência e no final nós temos uma semente, uma sequência numérica que é utilizada para fim de auditoria. Agora, às 11h35 da manhã, andamos por encerrado o sorteio.